O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa ilusão? Fomos além de qualquer previsão Como estou e sendo A vida foi da nossa Como fazer nosso sonho vingar Como manter nossa chama a queimar E não ser comum Dentro de mim eu me calo E não consigo dizer O que me aperta eu não falo Pra não perder você Eu não te sirvo mais Eu já passei sua sombra de mim Mas por favor Olha um pouco pra trás Me dê a mão Dentro de mim eu me calo E não consigo dizer O que me aperta eu não falo Pra não perder você Você E o teu amor E o teu amor E o teu amor Eu não te perdoe você Eu não te perdoe você Eu te perdoe você Eu te perdoe você